E vocês acharam que não ia ter mais vídeo de PUBG Mobile Lite, o assassino de Free Fire Mas você tava errado Porque, vira e mexe eu faço isso Nossa, tá travando tudo Eu concordo com vocês, galera Eu chego, gravo um PUBGzinho Mobile Lite Daqui a pouco, nunca mais tem no canal Mas agora é diferente Nossa, gente, tá travando tudo Olha lá Os dados ali, tudo em vermelho O jogo das antigas Rapaziada, eu tive que dar uma diminuída aí no gráfico Ficou feio Mas é por uma causa nobre Mas eu não sei se é por causa do gráfico que tava travando Eu acho que não era nem o gráfico, tá ligado O cara tá doidão Rapaz, o Zé tá aí pra lá, né O que que eu tô apontando pra lá Ele tá dando só pra frente Já era, filho E tá cheio de player, hein, galera Eu acho que foi por isso que ficou travando Nossa, olha o bugzão Eu preciso de escopo Já deixa aquele like aí pra fortalecer a gente, galera O meu áudio não sai, mano Até no Android eu espelhando Quando eu tô espelhando a tela Não dá pra falar dentro do jogo Só quando eu uso a placa de captura mesmo Não sei se eu vou meter a placa de captura pra ficar melhor Eu tô me sentindo traído Eu estou me sentindo traído É de Bolsonaro O indefesor O indefesado Eu estive sempre ao lado do presidente E agora desculpa A gente tem laços maçônicos Laços maçônicos Caraca Essa semana Deu essa polêmica aí, né, galera Saiu umas fotos do Bolsonaro num negócio maçom lá E a galera ficou doida O maluco lançou a skinzinha Aí, ó Bora ali, babá Esses dois aí são inscritos Do canal, galera Mas esse terceiro aí eu não sei quem é, não Esse quarto É nessa direção aí o tiro Pode ir confiante Nossa, o maluco passou embrasado Ninguém viu Caralho, derrubaram o maluco Nem fudendo, velho O carro aquece fumaça muito rápido, mano Caralho, não tô enxergando nada no jogo, filho Nada, mas sabe o que é nada? É desse, se pav... É, ajudar ele aqui Caralho, maluco tomou-lhe um sprayzão no carro Ficou de buceta Marcado, hein Ai, meu boneco parou Você virou isso, cara? Que absurdo Esse jogo tá com os bugzinhos Não, não, o maluco tá ali, o maluco tá ali Tem um outro na esquerda aqui Olha lá, olha lá, olha lá Caraca, o maluco O maluco meteu o spray de ump, filho Nessa distância se derrubou Caralho, todo mundo caindo Levanta teu pai Caraca, o boneco parou Parou de responder o jogo Tipo assim, agora tu vai cair Aí é humilhação É, galera Pub de Mobile Light vive Em nossos corações Pô, galera Já tô três dias sem ir pra academia Isso não acontece há um tempão, mano Foi o meu aniversário Agora dia primeiro de outubro E aí eu saí um pouquinho Aí teve domingo Eleição Embrasei Coisa que eu não fazia há muito tempo Caraca, aí já era, filho Aí segunda-feira morto Sem chance de levantar da cama Terça-feira melhor Hoje melhor Hoje cem por cento já Pronto pro combate mais uma vez Caraca, olha o botãozinho Que eu coloquei safado ali no lado direito Não dá nem pra marcar Deixa o like aí, rapaziada Pra gente trazer mais, hein Se a galera não deixar Se não tiver apoio Eu não trago mais Esse aqui ficou Ah, para, mano O cara tomou pregadão na cabeça, filho E saiu como se nada tivesse acontecido Pô, o gráfico assim tá muito feio O gráfico HD fica bonitinho Mas eu tô pensando em comprar um O Tab Samsung Samsung, ó O Tablet, ah, de novo, cara Agora tu não sai vivo mais não Faltou ter noção Aí eu tô pensando em comprar O da Xiaomi, mano Saiu o Ultra 12.4 Brabo Mas vai vir o S6 deles também Mas parece que não vai ter Não vai ter grandes mudanças, não Não é esse o nome Tô confundindo É o Tab Me pede É? Me pede? É isso, me pede Eu tenho o 4 aqui, ó Comprei há um tempão atrás Ainda tá funcionando Zero Que eu usei ele pouco Porque eu comprei o 4 Aí ele não tinha o bagulho Pra espelhamento Aí eu falei, ó Vou ter que comprar outro Aí comprei o iPad Melhor coisa que eu fiz, velho Mas fiquei com o Me pede aqui Na época ele rodava Pô, me giro de boa Hoje em dia eu acho que não roda mais não Eu nem vou vender Nem pretendo vender, né Só se eu fizer um teste aqui Ai Ai, cadê meu botão de deitar? Sai daí, menino Vai morrer, velho Ah, vou cair, velho Não sei onde é que tá o botão de deitar Matou dentro de casa já Tá uma zona isso aqui, cara Uma zona Saiu Por isso que eu consigo Levantar o outro lá, velho Pô, meu boneco não pega uma granada, velho Eu vou pegar pra te meter o pé Eu vou... Pega uma zona de vontade Caralho em cima Jogar em Android é muito difícil, tá? Doido, filho Pô, a posição dos caras ali em cima tá muito boa, cara Não dá pra ficar aqui, não A Android é muito ruim A gente vai conseguir sair daqui, não Os caras tão aí em cima, velho Os caras aqui, carregados, carregados Os caras tão aí em cima, assim, não Não dá pra ficar aqui, velho A gente vai chegar aqui, velho Vamos lá Vamos lá Agora é hora da vingança Caraca, cheio de mira aqui, gente Que isso Coleção É só ruxar, pô O cara tá atirando em mim É só vocês entrarem Isso aí Vou errar de 12 Deixa ele atirar Não tô vendo ninguém de S12K Mas também a galera tá atirando de longe pra caramba Eita Só tá quebrando Aí se matou Cadê o outro? O ministro vai dar pra me salvar aqui Ah, o maluco deitou ali Tô aqui embaixo Moral Valeu Bora, rapaziada Fortalecendo naquela gostinha aí Pra nós Cara, queria jogar esse jogo aqui no iOS Esquece, filho Tá maluco Muito difícil Esquece Por meu É nóis, rapaziada Poxa, é que a gente não ia levar esse aqui não, hein Pegada Pegada Partida pegada Os caras tão rank alto aí Aí puxou uma partida maneirinha Tá lá, galera Deixa aquele like aí Se inscreve no canal E tamo junto Valeu A gente caiu Um ajudando o outro Eu acho que Se o cara cair Eu caio também né?